Fala galera do YouTube, beleza? Ale Pontelo na área, bem-vindo de volta. Muito obrigado a todo mundo que está chegando, se inscrevendo, participando aí. Não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, você que é novo inscrito, ajuda o canal a crescer aí, tá bom galera? E aí galera, gostaram do trailer do GTA 6? Então, vou trazer uma notícia aí, não eu, que é a Rockstar que está anunciando, eu só vou mostrar para vocês e provar para vocês que a Rockstar já anunciou que o GTA 6 vai sair primeiro para os consoles e depois para os PCs, tá? É que está todo mundo tão empolgado aí com os vídeos, com o vídeo do GTA 6, todo mundo passando, tudo, né? Tanta coisa nova, pegando o easter egg já do trailer, pegaram a camiseta no GTA 5 que já dava data, tudo certinho, né? E está esquecendo de ver alguns detalhes, tá? Porque a Rockstar, ela é meia fanfarrona, né? Nessa questão de querer trollar a galera aí. E eu tenho certeza, a Rockstar já anunciou, tá? Que vai sair primeiro para os consoles, dar um banho de água fria aí, desculpa aí, PC-sistas, dar um banho de água fria em vocês, tá? Então, já anunciou, eu também sou PC-sista também, eu tenho PC, não tenho console, mas vai saber, de repente, né? Vai que sai na Game Pass, né? A gente não sabe, né? Mas eu vou aqui provar para vocês aqui, estou com o e-mail aqui da Rockstar, ela anunciou no e-mail aqui, no e-mail. Está todo mundo tão preocupado com o vídeo que está esquecendo de ver o e-mail, tá? O e-mail da própria Rockstar divulgando o trailer aqui, tá? Eu recebi aqui, eu estava dando uma lida, bem bacana, bem legal, e está aqui galera, está aqui ó, dar um banho de água fria em vocês. Desculpa aí, PC-sistas. Mas ó, disponível em 2025 para Playstation 5 e Xbox X e S. Está aqui galera, se fosse lançar para PC, já estaria aqui PC também, no início, tá? Então, a Rockstar já está avisando aqui todos nós, e nós não estamos vendo, não vimos, né? Pelo menos eu vi, eu acabei lendo aqui, eu vi aqui, né? E mais um trailer, ficou fantástico, né? O mundo gigantesco, gráfico, lindo. A história lá, que a gente achava que era dois irmãos, é um casal, né? Parece ser bem bacana ali em Miami, aquele cenário ali, muito legal mesmo, curti. Agora, o único problema também, que é só 2025, né galera? 2025, mais um ano aí, de aguarda aí, vai sair muita notícia falsa, muita notícia verdadeira, muito canal aí, tentando falar que descobriu coisa que não descobriu, vai ficar inventando coisa. Então, vamos agora aguardar, né? Vamos aguardar aí, para a gente ver o desfecho aí, o que a Rockstar vai colocar agora durante esse ano. Provavelmente ela vai soltar mais outras coisas, mais uns spoilers, mais uns vídeos, mais algumas entrevistas falando sobre o GTA VI, né? Mas eu acho que o GTA VI devia ser lançado em 2024, ficar mais um ano aguardando, lançar um trailer praticamente um ano antes, eu acho bem chato, tá? Mas, vamos aguardar, né? Eu como sou fã do GTA também, como 99% dos brasileiros, tá? Mas, infelizmente, trago essa má notícia, que a Rockstar já divulgou que o GTA VI vai sair primeiro para os consoles, e depois para o PC, tá bom galera? Espero que seja pelo preço justo, né? Quem sabe, não sai como eu falei para a Game Pass, né? Já que tem o Xbox envolvido aí também, e é o pessoal que tem o PC aí, tem a Game Pass, não possa jogar, vai saber, até lá tem muitos acordos comerciais aí para acontecerem ainda, né? De repente a Microsoft dá uma bolada lá, vamos ver, né? Mas eu acho que aí, nesse caso, não conseguiria não, que seria muito forte o monopólio ali, seria muito voltado para a Microsoft, um GTA VI lá na plataforma, a não ser que disponibilizasse para a Sony também, quando estão divulgando aí, estão falando sobre um novo streamer, né? Para a Sony, né? Igual a Xbox Pass, né? Então, melhorado, né? Quem sabe aí, não sai aí, mas se tratando da Xbox, o PC pode usar, então ajudaria quem tem PC também, mas eu acho muito, muito difícil, tá? Muito difícil, pelo que a gente conhece da Rockstar, pelo que a gente já viu do GTA V e outros GTAs, tá? Tá aqui provado, GTA VI vai sair primeiro para os consoles. Agora só nos resta aguardar e ficar com a expectativa lá em cima, tá bom? Desculpa aí pelo balde de água fria, mas não fui eu que estou falando, a Rockstar já colocou aqui já, é porque ninguém está lendo o e-mail, só está prestando atenção no vídeo, está lendo, revendo, lendo, revendo o vídeo e não presta atenção nas outras coisas que a Rockstar coloca, tá bom? Mas está aí, para quem queria saber, está comprovado que vai sair para o PC só depois dos consoles, tá bom, galera? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos, fui!